Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Então tá, meu nome é Vinícius Murman, trabalho na Unirredes, sou Zabix Trainer, consultor e instrutor oficial Zabix 4.0, e venho apresentar pra vocês então a palestra Monitoramento e Gerência de Redes Proprietárias através do SNP Trap, porém com o Zabix Sender, tá? Então aí que vai ser a novidade, eu acho, eu já tinha feito outra palestra, acho que no Meetup lá de São Paulo, porém o assunto era só SNP Trap, vamos dizer assim, puro, tá? Só que agora a gente, durante o ano, né, vem tendo alguns desafios, né, nas consultorias da vida, a gente precisou fazer uma alteração na forma de receber informações através desses dispositivos de rede, tá? Então, a gente teve uma dificuldade, não, tivemos um desafio na verdade, né, e a gente desenhou essa forma de integração com essas gerências proprietárias que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu só vou mostrar um roteirinho aqui então, basicamente com o que a gente vai apresentar primeiro, vou falar rapidinho da história do SNP, coisa rápida, depois a gente vai falar um pouquinho do agente, a forma natural que a gente faz a coleta, que é via pooling, depois a gente vai falar que é a forma natural de fazer o Trap do SNP, que é via o ProTrapReceived, que é um arquivo, na verdade é um ProScript que vem junto dos fontes do Zabix, ele vai escrever então nos logs, no log do TrapFile, porém a gente teve uma, não digo dificuldade, tem uma limitação aí quando a gente trabalha com essas gerências proprietárias, onde atrás dessa gerência proprietária a gente tem centenas de dispositivos gerenciados através dela. Então essa, vou tentar passar pra vocês esse cenário que a gente teve, essa dificuldade, onde a gente teve que criar essa integração, fazer essa diferente forma de envio do Trap, porém aí com o Zabix Sender, então a gente usou o binário do Zabix Sender pra fazer esse envio. Então vou começar rapidinho falando então da história do SNP, então lá ainda na década de 80, final da década de 80, a gente teve o SNP, teve a necessidade junto com o desenvolvimento do padrão TCP e IP de um protocolo de gerência de redes, então como os fabricantes começaram a construir seus equipamentos com os protocolos abertos, então houve a necessidade junto ali do final da década de 80 de ter um protocolo de, vamos dizer assim, todo mundo falasse a mesma língua, então ali na década de, final da década de 80 surgiu o SNP, ainda era a versão 1 ali, acho que no começo da década de, acho que 2001, deixa eu ver aqui, depois em 2000, 93 na verdade, veio a versão número 2, já com a autenticação em cima de Community, que a gente tem lá a origem e destino, a parte de Community, onde a gente vai autenticar o gerente SNP e o agente SNP. E ali na, finalmente, na 1997, a versão número 3, lembrando que hoje a gente usa mais a versão número 2 mesmo, a gente acaba usando mais a versão número 2, porque a versão número 3, ela onera muito a questão da criptografia e também a parte de autenticação, a CL, e também os administradores de redes, é bem complicado eles conseguirem configurar de maneira correta o agente SNP. Então acaba, na maioria das vezes, a gente usando a versão 2 mesmo, em casos muito específicos, a gente acaba usando a versão 3. Então isso aqui basicamente é uma historinha rápida do protocolo, e essa aqui seria a maneira mais convencional que a gente usa, então a gente faz a coleta do SNP através de pooling, eu acho que a maioria de vocês é como trabalha hoje, então o Zabic Server, ou o Prox, no caso, vai lá no dispositivo SNP, faz a coleta, faz o request, e o device responde àquela informação. Então essa é a maneira mais convencional que a gente trabalha com os ativos de rede. Porém, a gente tem alguns casos que o SNP agente, ele não vai trazer a informação que a gente quer. Ou às vezes o dispositivo não tem o suporte a SNP agente, o pooling. Então vamos pegar equipamentos mais a nível de automação, que é mais central de incêndio, no break, então esses equipamentos mais de baixo nível, onde o firmware é mais otimizado. Então vocês vão acabar tendo que, em alguma situação, indo para o SNP Trap. Só que a diferença do Trap é o quê? Ele já vai gerar um evento pronto para vocês. Então vocês não vão ter a métrica, a coleta, a variação da informação. Então o Trap já é um envio de forma ativa, então ele faz um envio de forma ativa para o daimo do SNP TrapD, é um pacote do Linux, então por enquanto nada a ver com o Zabix, então ele recebe na porta 162 UDP, e o SNP TrapD, ele, dentro do seu arquivo de configuração, no trapd.conf, ele vai ter uma opção lá, eu já vou mostrar para vocês o print, onde vocês vão redirecionar esse Trap, essa informação, esse evento, onde o equipamento enviou, ou para um script, ou para o SNMTT, que é um daimo, também do pacote do net-SNMP, qual que é o intuito, tanto do script, pro script ou do TT? É escrever no log. Então meramente, nessa topologia do SNP, via pro script, da convencional que eu comentei, a intenção é o quê? Do script ou do TT, escrever no arquivo de log. Meramente, bota no arquivo de log, e o Zabix meramente vai fazer o quê? Ele vai entrar dentro do arquivo de log, e vai ler o arquivo de log. Então vocês têm no meio de campo, que é um arquivo de log, que vocês têm o TT, no caso, ou o ProScript, escrevendo nele, e o Zabix lendo um log. Então daqui a pouco a gente vai falar dessa questão de ter esse arquivo de log no meio de campo, e não porque mandar direto essa informação daqui pra cá direto, sem o intermediário. É isso que a gente depois vai ver nessa solução que a gente conseguiu desenvolver. Então basicamente esse é o flow convencional, que alguns de vocês provavelmente já usaram, do arquivo do envio desse evento através do SNP trap ID. Deixa eu mostrar pra vocês então só a configuração aqui. Ah, só algumas diferenças ali. Por que não usar o TT ou o ProScript? Tem algumas diferenças. No caso, acho que a principal diferença é comentar aqui, é mesmo conseguir manipular esse trap antes de escrever no log. O TT consegue um grau maior de manipulação. Por exemplo, eu posso reescrever esse log, esse trap, às vezes a informação do trap vem com muitas informações, e eu quero otimizar essas informações, eu quero pegar só algumas variáveis, ou varbinds, que a gente chama dentro do trap. Com o TT a gente tem todos os recursos de até reescrever alguma string, ou pegar uma informação específica do trap, e reescrever nesse arquivo de log. Porém, agora com a versão 3.4 do Zabix, a gente tem o item pré-processing, que nos ajuda a fazer isso aí. Então a gente poderia fazer via item pré-processing essa questão de manipulação dessa informação antes de escrever no banco de dados do Zabix. Mas de qualquer maneira, aqui resumindo, eu acho que a gente atualmente está usando mais o ProScript mesmo, com o item pré-processing ele nos atende, mesmo que a gente usasse esse cenário convencional que eu estou mostrando para vocês. Mas essa seria a principal diferença. O exemplo que eu vou mostrar para vocês em cima do ProScript é mais fácil de configurar. Já o TT é um daimon, eu tenho que ter arquivo de configuração, é um pouco mais complexo. Mas eu vou mostrar o ProScript para vocês, que o ProScript na verdade vem junto com os fotes dos Zabix. Então a gente descompacta num diretório. Vamos mostrar primeiro como instalar essa maneira convencional do trap, instalar o EPL, o repositório adicional do CentroOS, depois os pacotes de pré-requisitos. Então aqui já vai ter todos os pacotes de pré-requisitos para escrever o script no Pro, naquele script. E aqui vai ser o download dos fontes do Zabix, porque dentro dos fontes do Zabix eu tenho esse Zabix underline trap.receiver.pl. Então esse script que vai escrever o log, que através desse log o Zabix vai lá e busca a informação do trap. Lembrando que essa é a maneira convencional que eu estou mostrando para vocês. Então aqui eu vou descompactar, vou dar permissão, coloquei lá no SRBin, Zabix underline trap.receiver, underline receiver.pl. E dentro do arquivo, lembrando que quem recebe essa informação, só para lembrar, é o trapd. Então o trapd aponta para alguém. Então aqui eu vou fazer esse apontamento aqui. No trapd eu vou botar community, lá public, por exemplo, a forma de autenticação do trap é a mesma coisa, para o community. E dentro do arquivo de configuração do trapd eu vou dizer, pur.do faz isso aqui. Então todo trap recebido, esse arquivo conf é lido e é redirecionado essa informação, esse trap, para esse script, onde é tratado. Nesse caso, esse script não vai tratar o trap, ele vai pegar cru o trap como ele recebeu e vai jogar no log. É a maneira convencional que ele está atuando. Lembrando que tem que dar um restart no serviço depois de alterar o arquivo de configuração. Lembrando que, no caso, a forma convencional de trap, no arquivo de configuração do Zabix não vem ativado. Então esse recurso de trap tem que ativar dentro do arquivo de configuração do Zabix server, através do parâmetro start snmpttrapper, colocar um lá, é só zero e um, aqui não é a quantidade de processo, é só ativo e desativo. E também apontar qual que é o arquivo de log que o Zabix vai procurar os traps. Então, como eu falei, eles apontam para o mesmo arquivo de log. Então aquele script pro, dentro daquele script pro, tem a referência de qual que é o arquivo de log que ele vai jogar a informação de trap. E o Zabix também, ele busca essa informação dentro do mesmo arquivo de log. Eles compartilham. Então, no meio de campo, eu tenho um arquivo de log trabalhando, sendo abastecido, e o Zabix indo lá, dando match, né? Dando match na regex lá do log. E colocando no banco de dados do Zabix. Restart o Zabix server. Então essa seria a maneira convencional. Então como que a gente trabalha aqui? Então dentro do shell do Linux, isso aqui é um teste loopback mesmo, né? Interno. Mas seria um equipamento, enviasse um trap. Isso aqui é uma OID, se eu não me engano, de interface down ou up. Deixa eu ver, eu acho que é up. Isso, interface up. Então esse é o arquivo de trap sem tratamento. Ele vem lá, cru, com todas as informações, todas as informações. E essas informações são armazenadas lá no banco de dados do Zabix. E o Zabix, ele lê esse arquivo de trap. O que acontece, pessoal? Esse trap foi enviado pelo 127-0-0-1. Imaginem que seja o IP do equipamento de rede de vocês. Claro, enviou para o 127, que no caso é a mesma máquina. Mas seria o quê? O IP de origem aqui, lá na hora de vocês cadastrarem o host, na interface SNP, tem que ser respectivo o IP que está cadastrado aqui, para ele dar o match dentro daquele arquivo de log. Então, quando ele dá o match nessa interface, nesse IP da interface, com a do arquivo aqui do trap, ele já pega, já dá o match automaticamente. Então ele já captura e coloca no latest data dos Zabix, nos dados recentes, todos os traps daquele IP. Então ele já consegue dar o match aí naquele IP. Depois, a gente, claro, a nossa dificuldade vai ser a seguinte. Nesse caso aqui é um para um. Um equipamento mandando o trap dele mesmo. Depois, a questão que a gente vai trabalhar o quê? Vários equipamentos. No caso, eu tenho um equipamento mandando informações de vários equipamentos atrás dele. É que vai ser o nosso desafio depois. Então aqui, meramente, é o cenário comum que a gente está trabalhando. O IP da interface do SNP, grupo, tranquilo. Lembrando aqui o IP de destino do trap, para ele dar o match. Aqui são as chaves que eu poderia usar. Então aqui eu poderia fazer o IF-MIB e link-down, link-up, que seria o match dentro desse trap aqui. Ele já daria o match dentro da OID, no caso, que seria o IG de up e down. No latest data dos ABICs, basicamente, a gente tem a informação... Até vou dar uma mão... Vamos ver aqui, vou mostrar aqui, se não travar nada aqui. Só para mostrar rapidinho aqui. Deixa eu só pegar aqui, como que fica aqui dentro do... Peraí, só um minutinho. Um aqui, não sei se dá para enxergar. No latest data dos ABICs, está a informação crua. Eu vou dar um trap aqui de novo. Vou dar um trap. Mandei. E isso aqui foi lá para o latest data. Então aqui eu tenho agora ação 1310. Não recebeu, só porque eu... Deixa eu dar um catch de novo. Vou dar um restart aqui. Diamond. Deixa eu mandar de novo. Ó, 43 aqui. Então, recebi. Então, recebeu toda essa informação aqui. E essa informação toda, crua, foi para o banco de dados dos ABICs. Então, aqui no latest data, está aqui. 13, não sei se dá para enxergar direito. 1343 aqui. Então, essa informação foi toda, sem tratamento. Claro, agora com o item pré-processo, a gente poderia tratar isso aqui, né? A gente poderia pegar, tirar toda essa sujeira e só armazenar o quê? O link up, né? Pré-processing, vocês conseguem fazer isso aí agora. Não precisa fazer por dentro lá do script, ou fazer via script. Agora, com o pré-processing, a gente consegue fazer todo esse tratamento. Mas o que eu quero mostrar é que essa é a maneira convencional que vocês trabalham com o TREP, tá? Isso aqui é a maneira comum de um equipamento mandar uma informação dele mesmo, um evento, de forma centralizada lá para os ABICs. Qual que foi a nossa necessidade? Qual que foi o desafio que a gente encontrou? Eu peguei um cenáriozinho aqui, que é um equipamento... Deixa eu só ver aqui. Tá, aqui, rapidinho. A gente pegou um equipamento, que é uma gerência de redes, que eu vou mostrar, que é essa aqui, ó. Que é uma gerência da PulseNet, tá? Isso aqui é um equipamento de rádio, MDS, que vocês podem instalar, né? Através de um parque de equipamentos. E tem um servidor, né? Um servidor, pode ser... Eu não sei se é Windows ou Linux isso aqui. Deve ser até... Eu acho que é Windows nesse caso. Que esse servidor, com banco de dados, etc., ele é um orquestrador desses equipamentos que estão atrás dele. Então, ele orquestra, por exemplo, centenas de equipamentos de rede, né? Que estão pendurados em uma rede de rádio MDS, tá? O que vai acontecer? Esse equipamento, essa gerência, além de orquestrar, ela vai fazer toda a parte de gestão de eventos também. Então, se eu tiver centenas de equipamentos atrás dessa gerência, então ele vai fazer toda a orquestração de forma nativa, porque é o fabricante dele. Só que eu posso ter uma situação onde eu tenho um concorrente desse cara também tendo outro software de gerência pra gerenciar outros dispositivos daquela marca. Tá? E esse aqui vai monitorar só da marca da PulseNet GS. Se eu não me engano, são os rádios Orbit. Só vai monitorar dessa marca. Eu posso ter uma outra marca de rádio que só vai monitorar daquela outra marca. Daí eu pergunto pra vocês, vocês vão ter dois sistemas de gerências? Quando eu precisar olhar os eventos desse cara aqui, eu preciso ter duas consoles? Então, o Zabix vai trabalhar numa camada superior e se comunicar com qualquer sistema de gerência de forma centralizada. Então, ele vai falar com esse sistema de gerência e ele não vai falar com, no caso aqui, só pra mostrar pra vocês, ele não vai falar com os equipamentos que estão atrás do sistema de gerência. Então, o Zabix vai falar, ele vai monitorar o sistema de gerência, porque o sistema de gerência tem todas as informações desses caras aqui atrás dele. Tá? Então, aí que é a jogada. Porque imagina eu fazer pooling de cada um... Aqui eu tô falando de mil, dois mil, três mil hosts pendurados, sendo gerenciados e orquestrados através desse sistema de gerência. Então, ficaria impossível eu ir lá fazer pooling de dois mil. Imagina com larguras de bandas restritas, ou pequenas, eu fazer pooling, gerar centenas ou milhares de conexões até na ponta. Não, eu vou comunicar com esse cara, porque esse cara já tem informação de todos esses atrás deles. Então, o que acontece, pessoal? Qual que foi o desafio, na verdade, com o TREP? Porque a gente pensou, claro, vamos usar o SNP TREP, que é o protocolo padrão, e esse cara aqui, a gerência, que é o Pocinet, fala SNP TREP. Ele fala esse protocolo. Então, o que a gente pensou na época lá? Falar com esse cara através de TREP, só que esse TREP aqui vem como origem o IP da gerência, só que atrás da gerência, a informação é de outros equipamentos. E daquela maneira que a gente tá fazendo lá, que a gente fez, agora eu vou voltar no slide lá, não sei se dá pra enxergar aqui muito bem, pessoal. Mas olha só, aqui eu tenho um TREP, aqui o final seria a origem 021, que seria o equipamento da gerência, do Pulsinet, só que atrás desse TREP vem a informação de outros hosts, que seriam os equipamentos gerenciados por ele. Então, aqui eu tenho o equipamento 021, se eu não me engano, aqui, e aqui eu tenho o nome do equipamento que tá sendo gerenciado por ele, que é o HD2570. E aqui eu tenho outro equipamento, N359, alguma coisa. Então, são equipamentos diferentes, porém o TREP vem sempre do mesmo IP. Se eu fizesse dessa maneira aqui, o que eu teria que fazer lá no Zabix? Na hora de cadastrar o host, eu teria que cadastrar aqui, o host, com o IP da gerência. Então, eu teria um host no Zabix só, com informações de centenas ou milhares de hosts. Imagina eu criar um mapa, eu não poderia criar um mapa, eu não poderia ter um host pra cada equipamentozinho desses aqui. Eu não poderia ter um host no Zabix pra cada equipamento. Eu teria um host no Zabix com informação lá no latest data de centenas ou milhares de hosts. Ia ficar uma bagunça. Eu não teria como, por exemplo, tirar um relatório, ah, eu quero um relatório desse grupo de hosts aqui, ou desse grupo de roteadores, pra ver quantos eventos de tempo de resposta alto eu tive, ou temperatura alta. Não, eu teria só o relatório desse cara aqui. Então, pra obter informação ou tirar relatórios gerenciais, iria ficar, vamos dizer assim, impossível a gente ter a informação de forma clara. Qual que seria a premissa nossa aqui, dessa integração? Pra cada host aqui, eu tenho um host criado no Zabix. E outra coisa, quando a equipe de campo, vamos supor, eu tô falando de uma extensão de um estado inteiro, a equipe de campo colocasse um outro roteador no ar, um outro roteador, na primeira trepe que ele enviasse, esse host aqui atrás da gerência já iria ser criado no Zabix de forma automática. Então, essa que seria também a vantagem da automação, né, da criação desses hosts lá no Zabix. Eu não precisaria, por exemplo, foi instalado mais 20, 30 equipamentos dessa gerência, eu não precisaria criar esses 20 hosts no Zabix. na primeira trap, na primeira vez que ele se reportasse aos Zabix, né, no caso, ao trapd, ele automaticamente já verificaria se o host existe, se ele não existe, ele já cria. Tá, mas como que a gente conseguiu fazer isso aqui? Qual que foi a mudança do cenário que a gente tinha até então, com o cenário esse sendo automatizado e tendo um host pra cada gerência, lembrando, vindo do mesmo trap. Como que a gente fez então? Só pra mostrar pra vocês como a gente fez. Lembrando que tudo fica dentro do log, a gente tem um log centralizado, onde fica todas aquelas informações do trap que eu mostrei pra vocês. Então, eu verifiquei o quê? A gente verificou que dentro do arquivo de configuração do trapd, a gente conseguiria dar um match em cima de uma OID específica de trap, a gente poderia, ao invés de mandar pro receiver lá pra escrever aquele log cru que eu mostrei pra vocês lá no latest data dos Zabix, eu poderia ter um tratamento especial pra cada OID. Lembrando que esse equipamento ali da gerência da GE, ele usa uma OID específica pra um tipo de evento. Então, quando for um tipo de evento X, ele usa uma OID específica. Então, eu consegui segmentar. Quando ele trabalha com essa OID aqui, no caso, eu verifiquei lá, que essa OID é a da gerência do PulseNet, ele vai mandar e redirecionar pra um script específico. Onde, nesse script específico, vocês vão trabalhar com esse arquivo de log, vão verificar se esse host já existe no Zabix e mandar via ZabixSender. Então, o segredo tá nesse script personalizado. Ao invés de usar o script que, vamos dizer assim, não tem tratamento nenhum, ele pega o que recebeu do trap e jogou no arquivo de log, aqui não, aqui ele vai tratar em cima de uma OID específica, tem um tratamento. Então, poderia ter vários fabricantes aqui segmentado pela OID e cada fabricante tem um script específico. Por que isso, pessoal? Essa parte de variáveis que eu mostrei pra vocês aqui, não tem um padrão, tá? Que são as varbinds, é a ordem que elas são enviadas. Isso aqui não tem ordem nenhuma. Dependendo de uma outra gerência, se for um Cisco Prime, é outra ordem. Se for um da Huawei lá, em Sine, é outra ordem também. Então, tem uma ordem certa. Cada fabricante manda as suas informações com uma ordem específica, tá? Dentro do script, qual que é o segredo? É uma passagem de parâmetro. Quando ele manda o trap, é só receber no script lá, dólar um, dólar dois, dólar três. Vocês podem desenvolver o script. Eu acabei pegando uma base na internet, claro, fiz uma alteração bastante grande lá. Até agradeço aí o Aeste e o Alan que me ajudaram lá no projeto, até o Aeste finalizou lá o script pra gente, a gente fez toda a parte de documentação. A gente acabou queirando a base, mas o Aeste fez toda a finalização e também a conexão da API dos ABICs. Então, a gente fez em conjunto, isso aí foi um trabalho bem árduo. E qual que foi o grande segredo aqui? É fazer esse tratamento no script. Deixa eu mostrar pra vocês, então, dentro do script, que poderia ser em outra linguagem, tá? Poderia ser em outra linguagem, sem problema nenhum. A gente fez um read nas variáveis, onde isso aqui poderia ser dólar um, dólar dois, dólar três, qualquer coisa. Então, quando ele manda aquelas varbinds, a gente recebe dentro do script. E não sei se dá pra enxergar que tá ruim pra enxergar, devia ter colocado fundo branco aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui rapidinho. Ó, não sei se dá pra enxergar melhor aqui. Quando ele não tem tratamento, pessoal, olha só como que fica aqui as informações, ó. Ela fica a OID e fica a informação junto aqui, ó. Por exemplo, aqui é o nome do host, ó. Então, aqui vem a OID e o nome do host em aspas duplas. Então, dentro do script, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que receber isso aqui, se não me engano, isso aqui é a penúltima variável. Deve ser host client name. Então, quando eu dou o read aqui, eu tenho que cortar, fazer um cut aqui, tirar essa parte da esquerda, com o delineador do espaço, e tirar o aspas duplas que o cede. Tá? E é justamente o que a gente fez aqui, ó. A gente criou uma segmentação só pra fazer o tratamento dessas variáveis. Tirar a parte de sujeira só pra pegar a informação pura. Porque com a informação pura, a gente cria o host via API e manda a informação com os abix sender. Então, aqui é a informação depois de tratada. Olha lá, tratada ali, ó. Só aparece o normal, o status. Antes aparecia a OID, espaço normal. Aqui só aparece o normal. Antes aparecia lá o AID, espaço, entre aspas duplas, o nome do host lá. Que é do equipamento gerenciado pela gerência. Então, agora, depois desse tratamento aqui que a gente fez com o cut, com o sede, nas variáveis, a gente obteve o quê? Somente as informações cruas. Somente a informação sem aquela sujeira toda. Tá? Após o processamento. Depois aqui a gente fez dentro do script toda a parte de conexão com a API dos abix, né? Então, a gente fez toda a parte de conexão da API. A gente tinha feito na primeira versão via LLD, tá? Mas via low-level discovery. Só que como a gente precisava manipular os grupos, manipular os grupos e templates desses hosts via LLD, a gente não consegue manipular os grupos. Os grupos têm que vir daqui. Depois que o host é criado via LLD, ele fica engessado, a gente não consegue gerenciar esse host. Então, dessa maneira, a gente não pôde fazer via LLD e fizemos a criação via API dos abix diretos. Então, aqui estão as informações da API. O qual grupo, o template que ele vai se incluir, que é um template já padrão. O grupo que ele vai se incluir também de forma automática. Aqui são as funções, não sei se dá pra ver direito, mas é a função de autenticação, de login da API, de logout, só a função, tá? Aqui é a função só, a função de buscar o ID do host e buscar o nome do host. Porque antes de criar o host, eu vou verificar o quê? Se esse host já existe. Então, na primeira vez que ele manda o trap, então dentro do trap vai ter a informação do host, eu vejo se aquele campo, aquele host, tá cadastrado já nos abix. Se ele não tiver cadastrado, eu crio. Se ele tiver cadastrado, eu não faço nada, não vou lá tentar cadastrar de novo, ficar batendo lá no front-end dos abix, se esse host já estiver cadastrado, tá? E depois a função de criar o host. Então, lembrando, depois eu vou fazer um if lá, vocês vão ver, e essa é a função de criação do host dentro do nosso bash, tá? Aqui, avançando, a gente tem o quê? A função da criação desse host, verificar se ele existe ou não. Aqui tem um if, se ele existe ou não, tá? Se ele não existir, ele faz aqui um host create, não sei se dá pra enxergar muito mal aqui, mas é um host create, que é aquela função anteriormente vista lá, que vocês olharam lá em cima. Então, se ele não existe, ele cria, né? Se o host id lá... E esse name aqui, pessoal, tá? Onde que ele pegou esse name aqui? Esse name, não sei se vai dar pra enxergar aqui, cadê, cadê esse name, ó? Host create name, cadê name... Só pra resumir, seria esse nome aqui, ó. Quer ver, ó. É esse nomezinho aqui, ó. H... Ó, é esse nomezinho, ó. A variável name que ele dá, ele pega, ele corta aqui, ele pega aqui essa variável, e eu acho que mais embaixo do código-fonte, ele troca o nome, mas aquele name seria esse nomezinho aqui, dessa variável aqui. Então, dentro do trap, a informação que tá dentro do trap, ele vai obter o nome, que vai servir como base na hora de criar o host lá no Zabix server, tá? Então, ele primeiro valida, verifica se esse host existe no Zabix, tá? Se ele existe, ele cria com a função e ele dá um config cache reload, tá? Ele dá um config cache reload justamente porque, pra ele poder receber o item depois, né? Então, ele dá um config cache reload lá no proxy, tá? E aqui embaixo, depois que esse host tá criado, ele vai enviar essa mesma informação, né? Só que ele vai pegar a outra parte do trap, as outras variáveis que são referentes, no caso, a mensagem de erro e a descrição, ele vai mandar via Zabix sender. Então, aqui, deixa eu só dar um zoom aqui. Ele vai mandar via Zabix sender, ele vai mandar aqui ao Zabix sender, menos E, na verdade, é o Zabix prox, menos E seria o nome do host, seria aquele name lá, aquele H, né? Aquele nome do host, menos K a chave. A chave também foi formada em cima da informação que tá lá no trap. Então, todas essas informações que serviram como parâmetros para o Zabix sender foram obtidas aqui dentro do trap, aqui dessa informação processada. Lembrando aqui, a informação depois do processamento. Então, aqui seria o quê? A chave foi, eu acho que, gerada em cima dessa informação aqui, ó. Orbit device unavailable. Então, eu peguei essa informação, cortei, deixei ela limpa e serviu como parâmetro para o Zabix sender, né? E também aqui com status. A trap, lembrando que ela já gera o evento, então, todo o trial show do trapper é feito dentro da própria solução lá, da própria gerência, né? Então, ele já manda o fatal problema com a severidade e depois ele já manda o estado normal já do evento, tá? Então, toda essa informação também, o status do evento, né? Do problema, o recovery, o normal, o fatal, o que seja, também serviu como parâmetro para construir o Zabix sender. Então, o Zabix sender, se a gente for ver, é a melhor maneira de integrar ferramentas de terceiros com o Zabix, né? Então, é uma maneira que é muito otimizada na parte de performance, ele não precisa de nenhum agente instalado, não é intrusivo, e é a maneira mais otimizada para a gente integrar ferramentas de terceiros. Então, justamente, a gente fez isso, pegou essas variáveis do trap e já mandou de formativo. Então, só para mostrar aqui, então, como finalizou o Zabix sender, só um minutinho. Então, Zabix menos S, que seria o nome do hostname, que já foi criado anteriormente no if de cima, menos a chave, que foi montada também através de uma variável que estava dentro do trap, e menos all data. O data seria aquele normal ou fatal, que seria o status do problema, tá? Então, com a construção dessas variáveis e na montagem do Zabix sender, para cada trap recebido, para cada vez que ele manda essa informaçãozinha aqui, aquele script processa, faz os cuts respectivos, verifica se o host já foi criado ou não, e manda o via Zabix sender para o Zabix, tá? Então, o que eu evito com isso aí, pessoal? Duas coisas. Eu evito esse log no meio de campo. Então, lembrando aqui, eu não vou ter esse log aqui no meio. Imagina, para que eu vou armazenar uma informação em log? Para dois sistemas irem no mesmo log buscar informação, um gerar o log, e o outro vir aqui buscar o log. Então, eu estou criando um meio de campo aqui desnecessário. Então, o que eu otimizei com isso aqui? O que a gente otimizou? Diretamente, dentro desse script aqui, ele já manda via Zabix sender para o Zabix server, né? Justamente para poder fazer uma automatização da criação desses hosts. Lembrando, se eu não tivesse, se eu deixasse nesse log, eu teria só um host para a informação de centenas ou milhares de devices que estão atrás dessa gerência. Já pegando esse script, fazendo a integração direto com o Zabix server, via Zabix sender, eu consigo trabalhar de forma dinâmica, criando hosts e mandando essa informação sem um intermediário no meio de campo, né? Então, aqui, lembrando que eu posso, mesmo mandando essa informação direta, eu posso manter, igual que eu deixei aqui, eu acho, no print, cadê aqui? Eu posso manter ainda, pessoal, quer ver? Aqui, ó. Mesmo fazendo essa otimização, mandando direto a informação para o Zabix server, eu posso manter ainda nisso o ProScript para escrever um log. É um log geral. Então, faça um rotate nesse log, para fazer uma rotação, não crescer muito, mas esse log, que é maneiro e antigo, ele vai servir só como um double check para vocês, só para verificar se realmente, para vocês baterem, né? verificar, ó, o Trap aqui, realmente está lá no latest data, nos Zabix, né? Só para fazer um check mesmo, um double check na informação. Mas eu não precisaria disso aqui, não. Isso aqui já mandaria informação, isso aqui seria só para uma consulta e não serviria como base de dados dos Zabix para buscar os dados. Então, a integração seria aqui, direto no arquivo de configuração do trapd.conf, ele mandaria diretamente para os Zabix e não aqui embaixo para o arquivo de log, como vocês viram. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Aqui só, aqui no latest data, como que fica no latest data, a informação. Então, aqui eu tenho... Ah, lembra de onde que eu tenho essas informações? Na MIB. Então, na MIB eu vou ver quais os tipos de evento que eu tenho para esse equipamento. Então, assim, a nível de SNMP, tanto trap ou pooling é fundamental, ainda mais se esses fabricantes não são comuns, assim, vocês conseguirem na internet, a MIB que é o dicionário de vocês, né? Porque a OID vai vir lá aquele número gigante. Mas o que significa aquilo? Então, a MIB é justamente o dicionário para vocês poderem identificar o que se trata aquela informação, né? Quais são as possíveis legendas ou as possíveis variações dessa informação. Então, obtive justamente na MIB todos os tipos de eventos possíveis e já criei os itens. Lembrando que, ó, o tipo trap... Então, essa chave aqui foi obtida... Não sei, parece só bonitinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, se dá para enxergar. Ó, peraí. Aqui embaixo. Aqui, ó. O nome do item orbit-device-navelable, correto? Então, da onde que ele pegou aqui? Porque tem que casar. No Zabic Sender tem que casar o nome da chave lá, né? Criada aqui no item e o parâmetro menos K do item para conseguir enviar a informação. Aonde que eu tirei isso aqui? Lembrando, lá no arquivo do trap eu tenho essa informação. Olha ali, ó. Device-navelable aqui, ó. Então, eu cortei essa informação, coloquei numa variável e usei essa informação para enviar... para montar o comando do Zabic Sender. Tá? Então, a gente obteve aqui no Leticidata essa informação do fatal. Lembrando que eu poderia até fazer mais. eu poderia, antes de mandar para o Zabics, fazer um SED e trocar o fatal por zero, quem sabe, né? Poderia otimizar melhor ainda. Ao invés de armazenar uma string, poderia armazenar um zero e um, né? Colocar o normal como um, o fatal como zero, o warning como dois. Poderia criar uma codificação. Aqui eu peguei a string e já joguei direto lá, tá? Então, aqui eu mandei a informação e depois a trigger, só eu fazer lá uma... pegar o item lá, colocar um str, né? Já que a gente está trabalhando com string. fatal igual a um, se achar o fatal dentro do Leticidata, ele vai gerar um. Lembrando que, nesse tipo de trap, quando ele normaliza, ele manda uma outra trap dizendo que normalizou. Então, nesse caso, eu sempre vou ter fluxo de dados, obrigatoriamente, né? Teve o problema, mandou fatal, resolveu, ele manda a normalização, né? com a string normal, tá? Colocou a severidade e pronto. Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso que a gente tinha que falar hoje, tá? Vou abrir para as perguntas ali, se o Gabriel quiser já abrir e eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Como que foi o desempenho dessa solução que vocês criaram no ambiente que vocês implementaram? Vocês tiveram algum problema de delay quando ele precisa fazer as consultas via API para identificar se o host existe ou não? com uma grande quantidade de hosts? Assim, no caso da API, claro, a gente tem que sempre dimensionar o servidor web, né? Ter um cuidado ali até na hora de criar, fazer o login e o logout ali, tá? Assim, a gente não teve grandes problemas, não. O plano B seria até um Nginx, para rodar Nginx, seria um plano B, até a gente chegou a pensar no Nginx para ter uma... se a gente tivesse problema de performance, mas com a Apache rodou tranquilo. E o ZabicSender, assim em comentários, o ZabicSender é a melhor maneira de fazer integração, porque é na hora, realmente é na hora. E a criação de hosts, o fluxo não é tão grande, por isso que a gente fez o IF antes. Ele checa primeiro se o host existe ou não. Então, se o host, ele só vai interagir, ele só vai fazer o insert no host se ele não existir. Então, se não, é só uma consulta, é só leitura, se existe o host ou não. Entendeu? Então, o fluxo seria mais na hora de dar o primeiro start. Depois ele vai criar, não sei, dois, três, cinco hosts por dia, no máximo. O fluxo maior mesmo seria o do Sender, do envio. Aí que é o fluxo maior. Imagina se eu tivesse colocado tudo no log, eu teria um log, eu acho que de, não sei, 100 mega, 200 mega em uma hora. De tanto fluxo que eu teria. Imagina o Diamond, lá, o ZabicServer buscando log e o outro trapd mandando pro log lá, teria um log muito grande. Eu acho que a performance do servidor, ainda mais que tava no ZabicsProxy, teria que ser bem maior justamente porque ele teria que trabalhar com um arquivo de log muito grande. É da quantidade de traps que vocês estão enviando com isso daí? Quantidade de? Traps que vocês estão enviando direto pro Zabics por hora, por mês? Eu não tenho a quantidade de traps, eu tenho mais ou menos os equipamentos, tá? Eu acho que, assim, assim, a nossa expectativa é de ter mais de 5 mil ou 10 mil equipamentos mandando trap. Desses que estão atrás das gerências, a gente tem, não sei, 10 gerências e quase 10 mil equipamentos mandando trap de formativa pros Zabics, tá? Pessoal, obrigado pelas perguntas, uma salva de palmas. Obrigado, pessoal, valeu. Obrigado.